E até você? Inconsequente! Irresponsável! Como podemos confiar em você, meu irmão, se toda vez é a mesma coisa? Eu não aguento mais! Eu só saí pra me divertir um pouco, minha irmã. As ovelhas ficaram perto de mim enquanto me banhava no rio. Estava muito quente e, além do mais, nenhuma ovelha se perdeu. Não fale bobagem, Josué. Quase perdemos as nossas ovelhas. O que você pensa da vida, meu irmão? Não é bem assim, Sara. Como não é bem assim? Se não fosse Osias, nós estaríamos arruinados. Estou cansado de Osias se metendo em tudo. Ovelhas precisam de um pastor, meu irmão. E não de um homem irresponsável como você, que quase colocou tudo a perder. Enquanto você se banhava no rio, Osias salvava nossas ovelhas. Foi ele quem reuniu o rebanho todo. Sempre Osias. Como se ele tivesse culpa. O oitado nunca quis prejudicar. Eu, que não parava de perguntar, ele acabou falando. E olha pra você. Ainda está molhado. Pare com isso, minha irmã. Fale a verdade, Josué. Enquanto Osias corria atrás das ovelhas, você ajudou? Ajudou? Fale? Não! É claro que não. Estava muito ocupado se divertindo. Tem alguma coisa a dizer em sua defesa? E adianta dizer alguma coisa? Isso vai mudar a sua maneira de ver as coisas? Minha irmã só acredita em Osias. Só a palavra dele importa aqui. Porque ele fala a verdade. Não é como você que mente e engana. E desmerece o sangue da nossa família. Se o nosso pai fosse vivo, Josué, ele teria vergonha de você. Assim já é demais, minha irmã. Demais é o que eu estou passando. Você deveria ser o homem dessa família. E eu, a sua irmã, pelo fato de não ter me casado, deveria ser submissa a você. Mas não, eu estou aqui, segurando as rédeas das coisas. E a sua mulher? Tire minha mulher disso! A sua mulher está lá fora. Envergonhada por ter um marido irresponsável. Agora você me dê licença que eu tenho que consertar os erros que você cometeu. Osias, desgraçado. Eu ainda acabo com você e sua banca grande. Você não perde por esperar os dias.